Hoje é um dia de grande importância, onde aproveitamos a oportunidade para discutir sobre as ações, sobre os avanços, sobre a cultura do povo negro, do povo quilombola e sobre sua história de luta. Estou aqui reunido com várias instituições, com várias secretarias para tratar sobre o assunto e recebemos aqui a demanda do povoado Soledade, que é um povoado quilombola. Nós já fizemos o compromisso aqui de destinar uma emenda parlamentar para a educação, para que a escola da Soledade possa ser reformada e ampliada e possa atender de melhor forma ainda os alunos daquela comunidade.